Bom dia meus amigos, hoje eu vim fazer uma cevinha aí ó, mais uma cevinha, vou colocar um pouco de milho, soja, uma melancia, e aqui eu vou fazer a bebida, trazer um balde, enterrar aí, serva luxo. Oxo, aqui para sábado nós vamos vim aí para ver o que vai dar aí. Beleza meus amigos, ao baixo, bom, lugar bom de armar a rede, lugar limpo, esperando o que vai dar aí.